Uau mulher, machuca meu coração não desgraçada Uau meu amigo Raidão, da cidade de Diasdávio, Bahia Segura o modão pra tu aí meu padrão, essa vai de coração Meu Deus, ela é demais Me deixou sozinho, como eu chorei Saio por aí, encontrei você Chorando baixinho, tanto me florei Amor voltou pra mim Se eu arrepender E sozinha ficou Todo erro em mim O que tu fez comigo Foi em mim também A dor que deixou É difícil pra mim Esquecer esse amor Eu vou arrancar do meu peito essa grande paixão Que não sabe Que não sabe Que não sabe Tá marcado em mim Meu Deus, ela é demais Me deixou sozinho Como eu chorei Saio por aí, encontrei você Eu chorei Chorando baixinho Chorando baixinho Amor voltou Amor voltou Amor voltou Que não sabe Que não sabe Que não sabe Que não sabe Tá marcado em mim Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim